Vamos te agradecer por te deixar o Senhor que vai. Senhor, eu quero te dar graça, Senhor, pelo dia de hoje. Senhor, eu quero apresentar a cada um aqui, Senhor. Cada um que se desempenhou, cada um que se esforçou, vai. Senhor, eu quero colocar diante das duas presenças. Senhor, sabe que está no desejo do nosso coração, Senhor. Nós estamos vendo pela matéria, Senhor. Pelo amor que nós temos na Tua obra, Senhor. Porque eu chamava, Senhor, que cada um se nota. Aí que o Senhor possa receber nesta noite de forma agradável a Ti, Senhor. Senhor, eu glorifico o Teu nome, Senhor. Eu quero colocar a cada um, cada família aqui representada. E, Senhor, o que nós estaremos realizando aqui, Senhor, é para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Que venha para crescimento, Senhor. Não é simplesmente uma festa, não é simplesmente uma reunião onde nós estaremos nos alimentando. Mas aonde o Teu Espírito Santo possa morrer em nosso meio. Senhor, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Aí eu quero colocar também, ó Pai amado, Senhor, a vida do Diego. Diego é a Tua esposa agora. Senhor, visita ela fora deste momento. Senhor, repreende toda a séria. Repreende todo o leitão de Deus, Senhor. Mas o Senhor sabe o que nós passamos hoje. Para que isso hoje pudesse estar acontecendo. Que o Senhor possa honrar-se. Que possa sair da melhor forma e cada um possa dar-se o Deus. Senhor, eu te peço e te agradeço de novo, Senhor. Amém. 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 Amém.